Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre 5 itens que na minha opinião detonam o seu visual. Você que chegou aí agora, já se inscreve no canal. Toda terça-feira e toda sexta tem vídeo novo com dicas de moda, dicas de acessório. Me segue também lá pelo Instagram, que dou bastante dicas de moda e de acessório. Converso muito com vocês pelos stories. Antes de mais nada, eu queria dizer que é minha opinião, viu meninas? Tudo que eu vou falar aqui é uma opinião pessoal minha. Pode ser que você tenha alguma dessas peças na sua casa, que você goste, tudo bem. Mas na minha opinião, eu acho que esses itens atrapalham o seu visual, detonam o seu visual. Primeiro item que eu gostaria de falar, que é um item que detona qualquer visual. Se você que tá aí me assistindo faz isso, a partir de hoje você vai me prometer que não vai fazer isso mais. Gente, é a treva. Quem usa a alça do sutiã aparecendo? Às vezes, gente, na correria do dia a dia, você acaba colocando uma blusa de alcinha e você não tem um outro sutiã pra vestir com ela, então sai com um sutiã aparecendo. Mas vamos prestar atenção, sempre que a gente for sair, eu não vou mentir pra vocês, eu às vezes saio com uma regatinha preta, mas a alça do sutiã eu coloco preta, meninas. Não vem me colocar um sutiã vermelho por baixo de uma camisetinha de outra cor, não, gente. Sério, fica muito feio. Ou então você coloca o sutiã de oncinha. Gente, é muito barango, é muito cafona. Outro item que tem a ver, que tá também no meio dessa baranguice toda, é o sutiã de silicone. Gente, isso não existe mais. Eu não conheço ninguém na face da terra que use mais esse sutiã de alça de silicone. Eu já usei, há muito tempo atrás, na época que tava na moda, eu usei esse sutiã de silicone e eu confesso pra vocês que não era nada legal. Principalmente quando você tá andando, você soa bastante, aquela alça de silicone gruda. Gente, parece que você tá andando com um durex grudado em você, é muito feio, não é legal. Hoje em dia você acha várias opções de sutiãs baratos, com design diferenciado e que foram feitos pra ficar à mostra. Meninas, nada de deixar a alça aparente. Agora, não tem nada mais feio, gente, do que a pessoa colocar uma roupa que tem um decote nas costas e quando ela vira aquele sutiã de todo tamanho, atrás, bege, azul, amarelo. Não façam isso, gente. Tem os sutiãs próprios, com tiras largas, com detalhe nas costas. Então vocês podem abusar. Mas usar sutiã, básico, tradicional, com a alça aparecendo, é cafona. O segundo item que eu acho que deixa muito a desejar e muita gente acha que isso valoriza, mas gente, na verdade, não valoriza nenhuma mulher, é o tal do cinto de elástico. Aquele cinto grosso. Isso mesmo, gente. Hoje você encontra amarelo, verde, azul, rosa, animal print, que é a treva da treva. Não acho legal, meninas. Muitas meninas colocam na cintura pra marcar a cintura, mas ao invés de ficar um visual bonito, moderno, fica um visual cafona, antiquado, fica algo brega, gente. Brega mesmo. Você pode ter algum cinto que você acha bonito, maravilhoso em casa, mas esses todos de elástico, gente, ele não tem um acabamento bonito. Ele não tem cor bonita. Se você for parar pra pensar, tem muita cor feia por aí. E ao invés de te valorizar, ele te desvaloriza. Ele detona sua roupa, deixa sua roupa pobre. Então, meninas, não invistam em cinto largo de elástico. Ah, Monique, mas eu coloquei um vestido que tá muito largo. Eu preciso marcar a minha cintura. Gente, tá cheio de inspirações na internet que vocês podem pegar, que tá muito fácil. A gente tem um acesso muito fácil a essas informações. Pega um casaquinho, amarra na cintura, ou então, deixa o vestido soltinho mesmo, larguinho, que tá super usando. Gente, nada de marcar a cintura com esse cinto de elástico. Eu acho pavoroso. O terceiro item é um item que, gente, vocês podem defender o que for. Eu odeio. Eu acho muito, 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 muito cafona, muito feio. É o bolerinho. Gente, nossa, é o famoso babador de sovaco. Odeio o bolerinho. Ah, mas você nunca usou, Monique? Você nunca errou? Já usei, já errei. Me arrependo. O bolerinho, ele não valoriza nenhuma mulher, tá? Sem contar que esse bolerinho mini, que é curtinho, ele valoriza os seus ombros e o seu busto. Então, se você tem um ombro normal, seu ombro vai ficar muito mais largo. Ou se você tem um ombro já largo, você vai ficar 30 vezes maior. Sem contar que o bolerinho, ele, realça a barriga da mulher. Ah, Monique, mas eu sou magra, eu não tenho barriga. Pode saber que vai criar um ovinho ali, uma picadinha de pernilongo, vai parecer que você tá com uma barriguinha, que você tomou aquele chopp no final da semana. Não é isso que a gente quer, né, gente? A gente quer ficar linda, maravilhosa, esconder as gordurinhas. E aquelas que não têm gordurinhas, o bolerinho faz ressaltar. Faz aparecer algo que você não tem. Então, imagina pra gente que tem, né? No caso, eu. Não posso usar bolerinho nunca, gente? Que que é isso? Vou ficar igual uma cobra grávida. Então, meninas, não quero ver nenhuma de vocês usarem babador de sovaco. É muito feio. Não valoriza o seu corpo. E é muito cafona, muito antiquado. Hoje tem casaquinhos. Tá usando muito essa tendência de casaco max, casaco mais alongado. Pras baixinhas é só tomar cuidado com o comprimento. Não usar um comprimento muito grande. Dá pra usar max? Dá. Mas procure um comprimento até no meio do quadril pras baixinhas, tá? Mas, gente, nada de usar esse bolerinho. É super cafona. O quarto item, que é um item que eu ralamente vejo as pessoas usarem, mas acredito que tem gente que usa, né, gente? Porque tem gente que usa coisa até que Deus duvida. Mas... Não use, gente. Não valoriza nada em você. É a tal da meia calça branca. Gente, ela não combina com nada, ela não te acrescenta em nada. E tira ela da sua vida. Se você não usa, continue assim, querida. Está lindo, maravilhosa. Não use, gente. Meia calça branca. Ela não agrega em nada no seu look. Nada. Sem contar que você vai ficar parecendo uma boneca. Isso mesmo. Uma bonequinha. E, gente, eu acho que nem pra criança, acho que nem na minha filha eu usaria, mas isso é um gosto particular. Pode ser que em algumas crianças fiquem bonitas, mas eu acho super cafona. É um estilo de peça infantilizada. É um estilo de peça que chama a atenção. Se você sai com a meia calça branca, todo mundo vai te olhar. Não vai ser algo positivo. As pessoas com certeza vão comentar, vão falar que tá cafona, que tá brega. Então, evitem, meninas, meia calça branca. Não é legal. O quinto e último item que eu não poderia deixar de falar, que eu acho que detona total o seu visual, é, gente, vocês vão me contar se vocês já conheceram alguém que já fez isso. Sério, gente. No dia de chuva, um dia fechado, um tempo nubloso, a pessoa sai de casa com uma sapatilha e meia soquete. Gente, pra piorar a situação, a pessoa ainda coloca uma meia de bichinhos ou uma meia estampada. Brasil, a sapatilha não foi feita pra você usar com meia. Gente, hoje existem meias invisíveis. Meias que vocês conseguem usar com sapatilha sem que ela apareça. Se você tá com muito frio no pé, coloque uma botinha, coloque um sapato fechado, mas não me apareça com uma sapatilha e meia estampada. Beleza? É deselegante e fica horrível. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês. Deixe aqui nos comentários qual item você acha que detona o look. E você que chegou aí agora já se inscreve no canal, deixa seu like. Toda terça e toda sexta tem vídeo novo. Me segue lá no Instagram. Ativa o sininho pra você receber os vídeos sempre que eu postar. E, meninas, é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.